Eu, no início do vôlei, na verdade, no início do esporte, eu ia para o colégio, minha mãe não tinha condição financeira em me dar vale-transporte para eu poder ir para os treinos. Eu ia a pé com as amigas. Quando a minha mãe dava o dinheiro do vale-transporte, eu utilizava para comprar um lanche depois do almoço ou depois do treino. Só que eu continuava indo a pé para os treinos. E nós, as minhas amigas também, a gente fazia um bem bolado de todos os dinheiros que a gente tinha ali, o pouquinho que a gente tinha, fazia um lanche, comprava um lanche para poder se alimentar. Ou antes do treino ou depois do treino. Aí, a partir do momento que eu comecei a treinar o vôlei, eu ganhava o vale-transporte do clube que eu comecei a treinar. Só que mesmo eu ganhando o vale-transporte, eu ia a pé para o treino, porque eu vendia o vale-transporte para dar o dinheiro para a minha mãe. Ou eu trocava na escola, na cantina, para comprar um lanche ali ou um biscoito para poder ou levar para o colégio ou para poder levar para o treino. E eu só voltava de ônibus para casa quando o treino era à noite, quando terminava à tarde. Aí eu voltava de ônibus, mas sempre eu fiquei um bom tempo, assim, nesse vale-transporte, guardando ou dando para a minha mãe, direto para a minha mãe, para poder comprar alguma coisa em casa ou um ovo, uma batata, um legume para a gente comer. E o meu primeiro salário também, que eu recebia nesse clube, quando fui evoluindo no vôlei, eu dei para a minha mãe também. Eu não lembro o que ela comprou, eu dei para ela também. Acredito que foi para pagar conta ou foi para comprar alguma coisa para a gente ou alguma roupa. Porque eu comecei em 98 o vôlei. E da minha casa até o treino dava mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinha caminhando. Como a gente ia de uma galerinha, né? Então, você ia conversando, passava rápido, a gente ia cortando o caminho e tal, para poder chegar mais rápido. Mas a gente sempre saía cedo, assim, para poder chegar tranquilo, poder dar uma descansada e poder aprender alguma coisa no treino, poder render ali no treino, né? O apoio direto, assim, da minha mãe, porque ela não queria deixar eu treinar vôlei. Porque quando eu falei que ia treinar vôlei, ela falou para mim que eu não sabia o que eu queria da minha vida. Porque você faz um esporte aqui, faz um esporte ali e não decide nada. Você não vai treinar vôlei. Só que acabou que eu fui. Eu fugi de cá, foi trabalhar. Mas eu continuei com ela e falei, tá bom, não vou treinar. Você não vai deixar eu treinar? Tá bom. Aí acabou que eu pulei a janela de casa e fui treinar. Cheguei em casa só à noite e ela desesperada, né? Ia treinar dois dias depois. Ela falou, é, tô vendo que não vai ter jeito mesmo de não te deixar treinar. Aí, por fim. Mas por conta disso, assim, do início eu não tive apoio, mas depois ela apoiou. Mas a minha família sempre me apoiou no esporte, né? Porque minha prima era jogadora de basquete. Jogou profissional, jogou no BCN, jogou o Canapaula e tal. E eu fui por esse caminho do basquete. Só que como entrou o vôlei na minha vida, eu troquei. Fui pro vôlei. Não, agora é só alegria pra ela, né? Agora fica toda feliz. Falar pra todo mundo. Ai, minha filha vai jogar hoje. Ai, tem que assistir o jogo da minha filha. Tanto que ela assiste todos os jogos, né? Tipo, não só meu, como esses jogos que estão sendo transmitidos. Ela assiste todos. A gente tem que passar, né? Por um pouquinho de dificuldade pra poder chegar num degrau que você sonhou e olhar lá pra trás. Nossa, é isso mesmo. Eu passei por tudo isso. Então, você, tipo, agradece. Você olha pro céu, agradece a Deus, agradece a tua família pela força que te deu depois.